Música Você tem poder, a vida dentro de você, pense duas vezes, antes de existir, não paga em lute, é tempo de vitória, você pode sim, você consegue sim, Você tem poder, eu sabia que está dentro de você, um grande bem alto, tua vitória, eu acredite que acontecerá, tua boca, eu acredite Deus, Música Que valor, meu mundo aconteceu, que valor, meu mundo apareceu, já decidi, eu vou me desistir, Cristo vai comigo, Música 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 Música